Vem pro Mercadinho do Bebê, vem rápido! Se você tá com essa barrigona, então não perca tempo. Enxoval completo pro bebê gostoso que tá pra nascer, tá aqui no Mercadinho do Bebê. É com preço legal. Olha, comprando enxoval eles facilitam pra você. Não vão perder negócio não, não é verdade, Boris? Exatamente. Temos tradição de 30 anos. E tem tudo pro bebê, inclusive os acessórios, carrinho, cadeira, banheira, kits, decoração pro quarto. Gente, a loja é completa! Venha comprar aqui e pague pelo preço de revenda. Faça sem enxoval e pague pelo preço de revenda. E o banho é o seguinte, você pode vir de metrô para na estação? Metrô Brás, saída Domingos Paiva, 50 metros, tá dentro da loja. E se quiser vir de carro, tem estacionamento gratuito ao lado da loja. É muita tranquilidade no Mercadinho do Bebê e é claro que tem promoção Shop Tour pra arrebentar. Camisetinha, manguinha ou sem manguinha, ó, com um botãozinho tá saindo quanto? Um real e oitenta centavos. Tem várias cores, são bem gostosinhas. O bodezinho. Bode mesmo o preço, um real e oitenta centavos. Camisetinha, manga longa. Um real e oitenta centavos. É muito barato. Macacão, quatro e cinquenta. Quatro e cinquenta, o macacão tem várias cores e estampas aqui, esse? Tem seis e cinquenta. Malha, gente. Temos todas as marcas. Tem outros com outros preços como esses aqui, pro enxoval bem elaborado, tá? E o kit, hein, Boris? A partir de trinta e quatro reais. Temos quatro R, quinta e quatro R, promoção espetacular. Não dá pra perder tempo, venha pro Mercadinho do Bebê que tá te esperando de segunda a sexta-feira. Daz? Oito e trinta às dezoito horas. No sábado. Dois e trinta às oito, às dezesseis horas. E Rua Maria Marculina, dois quatro oito. E Rua Domingos Parva, dois sete zero, ao lado da Estação Metropolás. Telefone? Dois sete e oito, nove sete e quatro nove. Estacionamento gratuito ao lado da loja. Não perca tempo, vem voando pro Mercadinho do Bebê.